Bom dia Moçambique Bom dia camarada sua excelência Filipe Centro de Nunes Famoso em Moçambique e cumprimentado O regime de tempo colonial Moçambique Era uma província portuguesa Ocupação festiva do território Teve início depois da conferência de Berlique inicial Em 1874 Em 1875 Portugueses interessaram em explorar Arquezas existentes em Moçambique Por isso conduzou o território para facilmente explorar Doutamente ou marfão, codão, tabaco E cana de açúcar Estabelecimentos dos portugueses como cruzadores E não foi fácil porque tiveram Fortes residências dos nativos Portugueses não só exploravam arquezas Exploravam também próprios habitantes De Moçambique através do trabalho Forçado e migrático Cansado de exploração de moçambicanos Princípios do século XX Manifestaram-se contra o clorismo portuguesa Através de graves de empresas Cansado de exploração de moçambicanos Mas pensaram contra o clorismo portuguesa Através de graves de empresas Mais tarde iniciou-se a luta armada Da libertação nacional que alcançou depois da independência De Moçambique A 20 de setembro de 1964 O comitê central da Forulimo decidiu que a luta armada Se iniciasse no dia 5 de setembro de 1964 Até que assim Quebrada sua estreita Filipe disse E reafirma que a luta armada Foi uma única via da libertação nacional A 24 de setembro de 1964 O simpático de Moçambique da defesa nacional Alberto Joaquim Espande Partiu para a promessa de Cabo Delgado No posto administrativo de Xaim Ganga Espande Partiu com 16 armas 6 armas esbingadas E 6 mitradores 4 pistolas automáticos Ganga Espande Conseguiu relatar a primeira bala de Moçambique Às 0 horas de 1964 O primeiro presidente da república Semora Moisés Marchal Se dirigiu a nação Para proclamar a independência de Moçambique À 7 de setembro de 1974 Foi assinado o Acordo de Al-Zaca na Zâmbia Entre as duas partes Escuta Com a morte do primeiro presidente da Forulimo Eduardo Mandelani Como se enganou a causa de Ariaga Em Portugal Diz Liquidarei a Forulimo dentro de algumas semanas Diz o general Calça de Ariaga O chefe máximo Do exército noel portuguesa Em Portugal Escuta A resposta do simpático Samora Moisés Marchal Como respondeu a causa de Ariaga Às 25 de junho de 1965 Às 0 horas No estádio da Machado No capital de Moçambique Em Maputo Com a morte do primeiro presidente da Forulimo Eduardo Mandelani O exército portuguesa Pensava que a Forulimo Estaria fracalteza Foi assim Preparar a grande ofensiva militar Conhecido por um coórdio E a finalidade Acabar com a Frelim A operação militar De Corinthians portuguesa Foi mobilizada A cerca de 3.500 soldados Dezenas de aviões de combate E em poucos Dos carros blindados A cerca de 15.000 toneladas De armas diversas A operação militar De Corinthians portuguesa Foi início A 20 de maio de 1960 Foi o primeiro presidente da República Samora Moisés Marchal Brando Furioso No estádio da Machado No capital de Moçambique Em Maputo Foi a antena desta hora Jornalista Armando Lucas Maligo Conhecido por um arranhado amigo Do partido Forulimo Da Pátria Amada Até os próximos Oportalidade Antena Nacional Do partido Forulimo